Existe alma? Alma? Alma de quem? E mais uma, qual o propósito da vida? Você está simplesmente fazendo perguntas muito grandes, sem entender o significado da pergunta? Veja, quando você pergunta se existe alma, você não está falando de um assunto acadêmico? Você está perguntando qual é a natureza de quem eu sou? Ou você está dizendo, eu não sei absolutamente nada sobre mim, por favor, me diga. Sim? Não é? Você está perguntando isso com muita facilidade porque você não foi tocado pela dor da ignorância? A dor de não saber quem você é, ela não o dilacerou? Se ela tivesse lhe tocado e você estivesse apenas vivendo aqui, fazendo todo tipo de bobagem, sem saber o beabá de quem você é, isso seria muito doloroso, não seria? Você ainda não foi tocado por aquela dor. Você está colocando perguntas que não se aprofundaram o suficiente. Portanto, todos os dias você deve se lembrar, gaste pelo menos dez minutos pela manhã e veja o completo idiota que você é. Você não sabe nada sobre si mesmo. No entanto, você está ocupado com todo tipo de bobagem em sua vida. Todos os dias, por apenas dez minutos, lembre-se o mais intensamente possível da sua ignorância sobre si mesmo. Depois, lentamente, a dor irá se aprofundar. Quando ela se tornar tão dolorosa que você não suporte mais, o saber não estará muito longe. É um momento. Se eu disser, sim, você tem uma alma, e daí, você consegue andar melhor? Para que serve a alma? Alguém atribuiu algum tipo de utilidade à alma? Esses dois são úteis. Aquela outra alma da qual estão falando, ela tem alguma utilidade? Não tem nenhuma utilidade. Então, não fale sobre isso. E se eu lhe disser, ela existe, o que isso faz a você? Nada, não é? A única coisa é que no próximo jantar que você for, você poderá entreter as pessoas à sua volta falando sobre a alma. Mas no que diz respeito à sua existência, nada muda, não é? Sim. Nada de fato vai mudar, não é? Então, se você está fazendo essa pergunta, fundamentalmente, você está perguntando o que eu sou, quem sou eu, quando você está aqui? Você está vivo? Você está vivo. Quando você está aqui vivo, qual é a maneira de saber quem você é? Não é realmente ridículo e insano que você me peça, por favor, me diga quem eu sou. É como os dois psiquiatras que estavam caminhando um dia na praia de Kovalam. Um deles olhou para o outro de cima a baixo e disse, você parece bem. Como eu estou? É exatamente assim, não é? Você está sentado aqui, você está vivo. Você está existindo e está me perguntando quem sou eu, o que sou eu. Não é ridículo? Muito ridículo, não é? A única coisa é que a maioria está com você. Esse é o único consolo que não permite que você conheça a dor da ignorância. Você tem uma grande quantidade de pessoas à sua volta que estão lhe dizendo, sim, esta é a maneira de ser. Sim? Essa é a única coisa que lhe dá algum consolo. Suponha que você seja o único homem no planeta que não sabe quem você é. As outras pessoas todas sabem. Sabe como isso seria para você? Sim? Você não sabe quem você é. Você está ocupado no mundo. Faz algum sentido? Ou parece loucura? Insanidade, não é? Mas o consolo é que você está num manicômio gigantesco onde todos são iguais a você. Então, o seu problema é que a sua própria existência neste momento acontece apenas em comparação com outra coisa. Você não tem existência própria? Por favor, veja. Neste momento, se você não tem algo que todo mundo tem, todo mundo tem nariz. Suponha que você não tivesse um nariz. Na verdade, você poderia respirar melhor, sabia? Se você tirar o seu nariz, você obterá 22% de oxigênio extra. Você seria mais saudável, tudo ficaria melhor. Mas você sabe como você iria sofrer porque todo mundo tem um nariz? Sim ou não? Ou se você tem algo extra que as outras pessoas não têm, você também sofreria, não é? Suponha que um chifre cresça em você. Você sabe como isso seria terrível? Mas se todo mundo tivesse um chifre, então todos nós estaríamos polindo esse chifre e decorando, e você sabe? A sua própria existência é em comparação, não é a existência de você mesmo. Tudo é em comparação. Então, com esse consolo você vai levando a vida sem conhecer a dor de não saber. Se você conhecesse a dor de não saber quem você é, se você simplesmente percebesse que eu não sei nada sobre mim, lágrimas correriam. Se isso começar a lhe dilacerar, o saber não estará muito longe. É muito simples. É muito, muito simples, porque, afinal, você quer saber o que está dentro de você, não é? O que está dentro de você poderia ser negado a você por alguém ou por algo? Você precisa de um passaporte para ir para dentro de si mesmo? Você precisa de um visto? Para voltar-se para dentro de si mesmo e saber o que está lá, você precisa da permissão de alguém? Ou alguém pode impedi-lo? Alguma autoridade no mundo pode impedi-lo? Não. Então, quem está lhe impedindo? Quem poderia estar lhe impedindo? Apenas você mesmo. Ninguém além de você. Ninguém é capaz de impedi-lo, não é? Então, por que você está impedindo a si mesmo? Simplesmente porque você criou toda a sua existência fora de você. A sua própria existência apenas em comparação com alguém. Isso aconteceu com você simplesmente porque a própria natureza dos órgãos sensoriais é assim. Porque a sua experiência de vida é limitada à percepção dos sentidos. É por isso que você existe em comparação com o outro e não por si mesmo. Porque os órgãos sensoriais são assim. Se eu toco isso, isso me parece frio. Isso me parece frio não por causa da maneira que a barra de aço é. Simplesmente por causa da temperatura do meu corpo. Se eu baixar a temperatura do meu corpo e tocar isso, isso estará quente para mim. Sim? Não é assim? Se eu baixar a temperatura do meu corpo para 100 graus negativos e tocar nisso, isso estaria em brasa para mim. Não é assim? Portanto, a sua básica experiência de vida, por estar limitada à percepção dos sentidos, tudo acontece em comparação. Por isso, a sua própria existência passou a ser em comparação. Se isso tiver que mudar, filosofias e ensinamentos não vão mudar essa realidade fundamental. Se a sua experiência de vida transcender as limitações da percepção dos sentidos, de repente, tudo ficará diferente. Quando nós iniciamos você em Shambhavi, se você se entregou ao processo, ele poderá facilmente levá-lo além da percepção sensorial. Muitos de vocês estão passando por momentos em que não estão mais dentro de sua percepção sensorial. Uma outra coisa começou a acontecer. Quando acontece qualquer novidade, sua mente é de tal forma que conhece apenas o medo. Mesmo se você entrar no céu, você conhecerá apenas o medo, porque aquilo é algo que você não conhece. Você se condicionou dessa forma. Mas, se você permitir que aconteça, você verá que começará a experienciar uma dimensão que está além da percepção dos sentidos. Somente quando a sua experiência de vida vai além da percepção sensorial, é aí que a sua experiência de vida se torna absoluta, não em comparação com outra coisa. Só então a sua experiência de vida transcende as limitações do físico. Assim, você criou uma atmosfera para saber quem diabos você é. É melhor você saber quem diabos você é. Caso contrário, tudo o que você fizer não terá nenhuma importância. Conhecioso por quê? Ou seja, ela é uma das distanções do físico. Ou seja, ela é uma das distanções do físico. É muito feliz. Mas, para que não seja, ela é uma das distanções do físico. Obrigado.